O tempo é um fio, é uma poesia famosa, está nas antologias bastante difundidas. É uma poesia curta, mas divide-se em quatro partes. Então, o número 4 possui um significado muito importante nessa poesia. Vocês vão ver quatro momentos. A peça possui quatro acordes, naturalmente é um aprofundamento do que eu desenvolvi no doutorado. E o refrão, sempre que o refrão aparece, utiliza esses quatro acordes encadeados de formas diferentes. Então, da Enriqueta Lisboa o tempo é um fio. Eu gostaria apenas de acrescentar alguma coisa em relação a estas últimas três peças, mas, nomeadamente, em relação à peça do Zolto. Com esta peça temos também, o que naturalmente surge com uma pessoa que tem ligeiramente mais anos de experiência, alimentos que podem ser considerados também alimentos pedagógicos. Ou seja, coisas que foram colocadas, evidentemente, na partitura, pensando na maneira em que um grupo destes funciona. O tempo é um fio bastante frágil. Um fio fino, um campo escapa. O tempo, um campo escapa. O tempo é o fio Descei, descei Descei, descei Descei O tempo é o fio Que vale muito Descei, descei 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL